Isso que vocês acabaram de ver é algo que não acontece quando o seu gato é castrado. Por quê? Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mais Pet. Eu sou a Rúbia Baja, criadora de Maine Coom, do gatil Baja Coom e agora eu faço parte da equipe do canal Mais Pet. E o nosso objetivo é levar até vocês o universo de felinos. Então nós vamos falar sobre diversas raças, gatos também sem raças, comportamentos, gatificação de casa e todos os outros assuntos que vocês acharem interessante. Se inscreve no canal, deixa uma dica, dá um like se vocês gostaram e a gente vai trazer tudo aí para agradar vocês e melhorar o relacionamento entre vocês e os seus felinos. Vamos falar um pouquinho de gato agora? Vamos mostrar um pouco da diferença entre machos e fêmeas em relação ao tamanho, falar um pouquinho sobre castração e dar umas dicas aí. Vamos lá? Esse é o Eugênio, o nosso gato preferido, o nosso idosinho aqui. Vocês já conhecem e quem não conhece vai enjoar de ver porque ele está sempre grudado com a gente. Então vamos lá pessoal, vou dar uma dica aqui para quem tem gato, seja em casa, seja em apartamento, muito importante que é a questão sanitária. A maior parte dos problemas que nós trazemos para casa, nós trazemos no sapato. Então existem esses tapetinhos aqui que são emborrachados e você pode usar, por exemplo, produtos à base de água de amônia quaternária. Então vocês colocam ali, ele vai ficar empapadinho, a hora que você for passar você já vai estar esterilizando o seu sapato. Para quem não encontrar esses tapetinhos, pode usar fraldas mesmo, esses tapetes higiênicos. Quem tem animal já sabe como que é, passa aqui, empapa ele e na hora que você for passar, a hora que ele estiver cheio ali, ele vai ficar pesadinho. Passa o pé ali para dar aquela limpadinha e entra no ambiente dos gatos. Vamos lá? Gente, o Udo, olha aqui o nosso gigantão Maine Coom, esse é um macho de 3 anos, olha o tamanho da criança aqui, um fofo. Então, uma das perguntas que o pessoal costuma fazer bastante é qual a diferença do tamanho entre machos e fêmeas da raça Maine Coom. O macho, ele é maior, mas a diferença, vocês podem ver aqui, olha, essa é uma fêmea lindona aqui e você verifica assim, olha, existe diferença de tamanho, mas ela não é tão grande quanto o pessoal pensa. E todos os outros gatos que estão aqui são fêmeas também, uma das características das fêmeas, que você só encontra em fêmeas, é o fato de ter a possibilidade de ser tricolor, que é essa manchinha vermelhinha, olha essa princesa aqui, narizinho preto, vermelho e branco. Isso você só vai encontrar em fêmeas. Além da diferença do tamanho entre machos e fêmeas, existe a questão do comportamento. O macho, ele, a gente percebe pelo menos na raça, no Maine Coom, ele é um pouco mais dorminhoco, então um pouco mais tranquilinho. É muito companheiro, acompanha bastante a gente no dia a dia, está sempre em volta, isso é uma característica da raça. A fêmea, ela costuma ser bem mais ativa, interativa, isso que a gente percebe nessa raça. Em outras ocasiões, a gente vai estar falando sobre as diferenças nas outras raças, que isso pode ocorrer ou não. Aqui a gente percebe muito disso, dessa interatividade das fêmeas e o macho mais dorminhoco aí. O Maine Coom é uma raça, assim, muito brincalhona. Não ocorre, por exemplo, em outras raças onde eles são mais brincalhões de estar, assim, com bolinha, com varetas, só na infância. O Maine Coom, mesmo já idosinho lá, passando dos seus 8, 10 anos, se você brincar, ele sempre vai estar interagindo com você. É muito curioso, então é uma raça muito, 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 muito brincalhona e ele tem uma característica sobre a inteligência. Então, ele se equipara a uma criança de 4 anos. Então, o que uma criança de 4 anos pode absorver, pode aprender, é mais ou menos isso que você pode esperar dos Maine Cooms. É uma raça que, dentro do estandar dela, a característica é um pelo semilongo. Isso significa o seguinte, no inverno, principalmente em regiões mais frias, como a nossa, que nós estamos aqui, próximo a Curitiba, no sul, ele ganha um casaco de subpelo no inverno. Então, quando a estação mais fria está se aproximando, ele já começa a ficar mais volumoso, ganhando subpelos. E quando começa a esquentar, ali mais ou menos pela primavera, em setembro, ele começa a soltar esse casaco de subpelos. É uma ocasião importante você dar mais atenção na escovação dele, porque senão ele vai formar nozinhos. Tem alguém que me ajuda aqui? Ele forma nozinhos aqui debaixo do braço. Isso que vocês acabaram de ver é algo que não acontece quando o seu gato é castrado. Por quê? É muita influência hormonal. O Eugênio é um gato castrado, o Udo não. Então, ele é um gato que é utilizado para a reprodução. E nesse período, é a época que as fêmeas começam a entrar no cio, ele fica com o comportamento todo alterado. Porque elas ficam vocalizando muito e ele, na busca de acasalar, acaba ficando mais instintivo e territorialista. O gato não castrado, ele faz aquele xixizinho para trás. Aquilo é para marcar território. Atrai as fêmeas, mas deixa ele muito mais sensível, irritadiço. E isso é uma das características que você não vai encontrar no gato castrado. Porque ele perde esse sentido de reprodução por todo um comportamento hormonal que ocorre no organismo dele. E isso, as pessoas precisam compreender que se você não está num ambiente de reprodução, O teu gato vai ter uma maior qualidade de vida sendo castrado, seja ele macho ou fêmea. Porque a fêmea, quando entra no cio, ela fica aproximadamente uns sete dias vocalizando, chamando, miando. A gente brinca, ela fica... Ela fica fazendo aquele barulho. Isso é para chamar os machos que estão próximos e permitir que haja um acasalamento. As gatas castradas, elas não têm esse comportamento porque não há o cio. E é uma característica determinante deste período reprodutivo. Então, para evitar brigas, xixi no sofá, em tecidos, na casa, cortinas, muito barulho de fêmeas, Seu gatinho precisa ser castrado. Falta, solta, solta, solta! Não pode! Esse é um período que os gatos já começam a soltar esse casaco de subpelo. E ele vai ficar mais com o pelo grosso. Essa gola que ele tem, que é característica no inverno, no verão, você não vai encontrar. Então, ele fica com essa pelagem menos volumosa, sem o subpelo. E é importante em setembro você dar um banho nele, porque a grande quantidade dos pelos mortos já vão ser eliminados nesse banho. Escovação semanal, principalmente na parte de baixo, na barriga, debaixo dos bracinhos ali, para evitar a formação de pelotinhos, de nós nos pelos. O Maine Coom, ele não tem a característica de soltar pelo durante todo o ano. Eu uso muita roupa preta e consigo viver naturalmente, sair, fazer as coisas assim, porque ele não tem essa quantidade de pelos. Agora, por causa do contato que a gente fica esfregando, apertando, ele vai ficar um pouquinho. Mas é absolutamente normal. Você que tem mais pets em casa, você que tem crianças em casa, vai estar se perguntando como vai ser a chegada de um gato novo para fazer parte dessa família. O Maine Coom, uma das características dele é a interatividade. Ele ama estar cercado de pessoas, de crianças, de cães, até pássaros. Então, quando o animal chega na sua casa, você precisa sempre ter uma observação, um relacionamento monitorado. É absolutamente natural que nos três primeiros dias, haja rejeição de quem já está na casa, porque é como se houvesse uma invasão ao território dele. E os animais, eles têm muito dessa tendência de defender o seu espaço. Então, isso vai ocorrer. Mas a partir do momento que ele comece a perceber que está chegando um irmãozinho, ele vai começar a deixar, assim, deixas para um relacionamento. E para isso é importante sempre monitorar, principalmente para quem busca uma interação com aves. Isso é possível. Mas o animal tem que compreender que aquela ave não é brinquedo, não é alimento, não é petisco. A partir do momento que ele compreenda isso, aí você já pode deixar eles um pouquinho mais em liberdade. Esse prazo aproximado aí com aves, ele é um pouco maior. Com outros animais, é questão de três a quatro dias. Agora, precisa verificar, por exemplo, cães de grande porte. Às vezes, eles não têm a noção da mordida, da batida de patas. Então, se você está levando um filhote, você precisa ficar mais atento quanto a isso. E verificar se ele aceita, porque tem alguns cães, principalmente os que são em chácaras, animais de guarda. Esses precisam ter mais atenção, porque há possibilidade deles não aceitarem o gato como um amigo. Dentro de apartamento, isso já é um processo bem mais rápido e assim é certeza de sucesso. Agora, animais soltos, quando o gato corre, a tendência do cão, principalmente o de guarda, é verificar ele como uma caça e ir na direção e aí acidentes podem ocorrer. Então, muita atenção na distinção de uma situação e de outra. E com crianças, crianças muito pequenas, o Maine Coom, ele vai ficar muito curioso, vai se chegar. Deixa esse relacionamento ser natural. E serão grandes amigos, vão crescer juntos aí. E para crianças um pouco maiores, que as brincadeiras das crianças não sejam muito brutas, de ficar exprimendo muito. Às vezes o gato arranha, não como um sinal de violência, mas como defesa. Aquilo que a gente conversou há pouco a respeito e está invadindo o espaço. Então, monitora, usa o bom senso e é garantia de excelente relacionamento, porque o Maine Coom é afetuoso e ama a companhia. Vai adorar a tua companhia. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Eu vou amar mostrar esse mundo, esse universo felino aí para vocês, mas eu preciso da tua ajuda para que fique cada vez melhor. Se inscreva no canal, dá o seu like se você gostou, deixa seus comentários, dá sugestões, que nós vamos usar todas essas informações e levar esse mundo maravilhoso aí para vocês. Obrigada, pessoal!